Olá a todos, eu sou a Joana Ramos, sou treinadora nacional de Judo e sou viciada em tecnologia. Bom, como eu já disse, eu sou viciada em tecnologia, mas ser viciada em alguma coisa não é algo positivo. Então eu tento restringir ao máximo esse uso e canalizo para usar a tecnologia como ferramenta que potencie o meu trabalho, seja os telemóveis, os Remarkables, os tablets ou os computadores. Uso-as no meu trabalho, nos meus estudos e tento que na minha vida, o de lazer, mais pessoal, restringi-la ao máximo. Portanto, acho que pode ser uma mais-valia se for bem utilizada. Más práticas, é tudo o que é em excesso, é tudo o que for utilizar, conectar-se através da tecnologia e desconectar-se frente a frente com o outro, não é? Alienação social. Bem. Bom, antes de eu falar das coisas, dos aspectos nocivos, eu vou também falar das coisas positivas que a tecnologia nos pode dar. Como atleta e como treinadora, eu consegui utilizar a tecnologia em prol do meu rendimento esportivo. Eu tinha uma aplicação que usava o cardiofrequencímetro e conseguia medir o nível de intensidade de treino no microciclo que eu precisava que fosse intenso, como também media a intensidade e conseguia baixá-la se fosse o microciclo de aproximação de forma, de aproximação de competição. E conseguia ver por aí. Tinha outra aplicação no telemóvel que, através de estímulos nervosos e elétricos, conseguia medir o meu nível de cansaço. E, portanto, dosear o treino e ver quando é que eu estava apta para um novo treino e com que nível de intensidade. Nível de nutrição, também usava a BMO em abundância para controlar a hidratação extra e intracelular, a massa gorda, a massa magra e reformular o plano se fosse necessário. Para além disso, e muito usado no Jamor, no centro de alta rendimento, na sala de controle de treino, cheguei a treinar com a ajuda do encoder para potenciar o gesto rápido e a velocidade. Portanto, pode ter muitas coisas nefastas, mas estas têm muitas coisas positivas e úteis para o nosso trabalho. Além disso, também no Judo podemos criar uma base de dados e de análise de vídeo na internet com o estudo técnico e tático dos nossos adversários. Há muitas coisas úteis que se podem fazer através da tecnologia. Coisas nefastas? Há, de facto, algumas. Tudo o que é em excesso, como eu disse, pode ser nefasto. Nomeadamente, demasiada exposição, a luz azul dos telemóveis fazem com que os atletas tenham insónias, não vão tão cedo para a cama, não descansam tão bem, a hormona do crescimento não está tão potenciada para fazer a recuperação. Além disso, muita exposição às redes sociais pode trazer ansiedade social e muito mais outras coisas que nós temos visto hoje em dia. Bom, no caso de uso excessivo, eu nunca proíbo nada, mas eu tento liderar pelo exemplo. Portanto, tudo o que seja estarmos em equipa, ninguém usa o telemóvel. Eu, inclusive. E sempre que estamos à mesa, nas refeições, também não usamos o telemóvel. Eu digo que precisamos conectar uns com os outros e não estarmos desconectados da equipa. Temos que fazer sempre o nosso team building. Naturalmente que eu não posso proibir o uso do telemóvel de todas as vezes, porque quando nós viajamos é um bocado a extensão que eles têm para estar conectados com os amigos e com a família. E não posso tirar uma coisa dessas, nunca o poderei fazer. Mas tento orientá-los para que o uso seja equilibrado. Por exemplo, numa competição ou durante os treinos, não faz sentido usarem o telemóvel. E até digo, guardem o telemóvel. Ou seja, para ganhar, só precisam do vosso fato e do vosso cinto e ir lá para dentro. Eu estou só ali a ajudar de lado. Portanto, se forem com o telemóvel lá para dentro, perdem o combate. Então, guardem o telemóvel nestes momentos. E a grande mensagem que eu tento passar à minha equipa, e que eu vou passar a vocês também, é esta. A tecnologia é uma boa ferramenta para ser usada por nós. Mantenham-se conectados.